O que é que você quer ser quando você crescer? Alguma coisa importante, um cara muito brilhante, quando você crescer? Não adianta perguntas, não valem nada, é sempre a mesma jogada. Um emprego e uma namorada, quando você crescer? E cada vez é mais difícil de vencer. Pra quem nasceu pra perder, pra quem não é importante, é bem melhor sonhar do que conseguir. Ficar em vez de partir, melhor uma esposa ao invés de uma amante. Um macazinho, um carro, uma prestação, saber de cor a lição. Que no bar não se cospe no chão, nego. Quando você crescer? Alguns amigos da mesma repartição, durante o fim de semana. Se vai mais tarde pra cama, quando você crescer. E no subúrbio com flores, na sua janela, você sorri pra ela. E dando um beijo lhe diz, felicidade. Pelo casal que paga as contas direito, bem comportado no leito. Mesmo que doa no peito, sim, quando você crescer. E o futebol te faz pensar que no jogo, você é muito importante. Pois o gol é o seu grande instante, quando você crescer. O cafézinho mostrar o filho pra avó, sentindo o apoio dos pais, achando que não está só. Quando você crescer, quando você crescer. Tudo igual. Vai ser exatamente o mesmo